O amor é o maior sentimento Tudo sofre, crê e suporta O amor é paciente O amor sabe esperar O amor é de ficar O amor não faz o mal O amor une os corações Aleluia, glória a Deus, aleluia A paz do Senhor, povo de Deus A paz do Senhor, pastora Jó Sanete A paz do Senhor, meu pastor A paz do Senhor, família Pão da Vida A paz do Senhor, nossas ovelhinhas amadas Beijo nas ovelhinhas Abraço cheio do Espírito Santo Desse Pai maravilhoso que tem cuidado E não tem coisa melhor do que amanhã o seu dia E agradecer Dizer muito obrigado, Jesus Por mais um dia E diga bom dia, bom dia Jesus Amados de Deus Inscrevam-se no canal Compartilhe, inscreva-se aqui Compartilhe Com o maior número de pessoas possíveis É divulga esse canal de bênção É levar a palavra de Deus Hoje, 30 de outubro Dia de eleição Nós queremos trazer uma mensagem Sobre o amor O amor que é a força maior do mundo Porque a força que vem de Deus A Bíblia diz Deus é amor Então nossa mensagem hoje é para falar sobre isso Aleluia Como o mundo está precisando disso É verdade E nós queremos trazer uma palavra Dizendo que a força mais poderosa É a força de Deus E a força de Deus Ela é através do amor A glória de Deus É manifestada através do amor A demonstração mais forte do amor de Deus Foi mandar Jesus para a cruz Aleluia Uma morte de cruz Era uma morte muito humilhante para a época Era algo terrível Só morreu crucificado Aqueles que realmente Eram considerados malditos Por isso que a palavra de Deus diz Que Jesus se fez maldito Para que nós fôssemos benditos Aleluia Você fez pobre Para que fôssemos ricos Então a nossa mensagem hoje É uma mensagem de amor É uma mensagem Para agradecer a Deus Porque meus amados Com a quantidade Dos milhões de cristãos Que existem no mundo O mundo ainda está como está Se a imagem não tivesse Como seria esse mundo Meu Deus Né Veja aqui o que Paulo escreveu Inspirado pelo Espírito Santo Em Filipenses Capítulo 1 Versículos 9, 10 e 11 Esta é a minha oração Que o amor de vocês Aumente cada vez mais Em conhecimento E em toda a percepção Para discernirem o que é melhor Afim de serem puros E repreensivos até o dia de Cristo Cheio do fruto da justiça Fruto que vem por meio de Jesus Cristo Para glória e louvor De Deus Apóstolo Paulo diz E esta é a minha oração Ele estava dizendo Este é meu pedido a Deus Para que vocês sejam Cheios do amor de Deus Aleluia Jesus Cristo falando em João 15 Versículos 9 e 10 Como o Pai me amou Assim eu amei Permaneçam no meu amor Se vocês obedecer aos meus mandamentos Permanecerão no meu amor Assim como tenho obedecido aos mandamentos De meu Pai E eu E eu em seu amor permaneço Amados Por que nós estamos falando sobre isso? Aleluia Porque nós sabemos que esta campanha Chega ao final Deixando muitas marcas Muitas 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 marcas de tristeza De dor Quantos pais Não sofreram tanto Nesta campanha Vendo seus filhos Brigados Vendo a família discutindo Alguns filhos vão brigar Por causa de futebol Por aí você tira O jogador que você defende hoje Que está em um determinado time Amanhã está no outro Jogando contra o time que pertencia E as pessoas se degladiando Brigando por causa deles É umas coisas assim meus amados Que não tem lógica Né? Então a nossa mensagem É para falar que o que tem lógica É o amor de Deus O amor de Deus por nós Esse amor tem lógica Esse amor tem salvação Tem transformação Tem vida eterna Então talvez agora Depois dessa campanha Seja o momento de você refletir E voltar atrás E pedir perdão E corrigir Aquilo que você falou Que não devia ter falado Aquilo que você disse Que não devia ter dito É tão belo É tão bonito Quando alguém tem A coragem Eu digo coragem mesmo Para pedir perdão Para dizer Fulano me perdoe Né? Eu lhe magoei Eu lhe feri Mas eu lhe amo Lhe quero bem Aleluia Não posso ficar sem a sua amizade Sua amizade é importante para mim É importante quando o esposo Pede perdão à esposa Ou vice-versa, né? Quando irmãos em Cristo Em Cristo Jesus Reconhece que a união deles É forte Porque é uma comunhão espiritual Nós não podemos nos deixar vencer Por essas coisas Que o inimigo planta em nossos corações Porque há situações Em que a desarmonia Está dentro de casa Entre pais e filhos Por causa de políticos Políticos que se envolvem Em corrupção Que se envolvem Em tudo que é errado A família briga e se desintegra Por causa disso E a nossa mensagem hoje é Reflita Aleluia Reflita no amor de Deus Na palavra de Deus Né? E seja sincero com você mesmo Para reconhecer Onde foi que você errou Onde é que você precisa voltar atrás E se desculpar e pedir perdão Porque nós temos que ter essa capacidade, irmãos Nós somos seres racionais Olha o que diz Lucas capítulo 6 Versículo 35 Amem Porém os seus inimigos Façam-lhe o bem E empreste a eles Sem esperar receber nada de volta Então a recompensa que terão Será grande E vocês serão filhos do autismo Porque ele é bondoso Para com os ingratos e maus Você está entendendo a palavra aqui? Deus dizendo Ame seus inimigos Ah Jesus Mas é exatamente isso aí A ordem de Deus Amar aqueles que não merecem o nosso amor Para que eles vejam em nós A imagem e a semelhança de Deus A palavra de Deus vai nos dizer Que nós éramos pecadores Éramos cheios de defeito Vivíamos nas trevas E Jesus morreu por nós Aleluia Romanos 5,8 Mas Deus demonstra seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor Quando ainda éramos pecadores Aleluia Você está entendendo? Quando nós não merecíamos E sabe o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz assim Assim como Deus nos perdoou Perdoe uns aos outros Eu sei que essa mensagem está falando a corações Que erraram Que brigaram Que discutiram Que por posição política Compraram brigas Sabe? Até com pessoas que já lhe ajudaram na caminhada Pessoas que já deram o seu amor O seu carinho O seu ombro amigo Para você chorar em momentos difíceis Mas agora é a hora de corrigir isso Irmãos Graças a Deus Terminou essa campanha Hoje é o último dia Graças a Deus Aleluia Porque estava uma coisa insuportável Dentro das igrejas Da casa de Deus Estava havendo divisão Dentro da casa de Deus O que é que Jesus Cristo disse? O nosso Senhor O dono da igreja Ele disse Reino dividido não prospera A igreja dividida A igreja para de crescer O milagre para de acontecer A presença de Deus Ela deixa de existir Porque os irmãos estão em contenda Jesus disse Suportai-vos uns aos outros Amem até seus inimigos Então tudo isso Veio para dentro da própria igreja E não pode A igreja de Deus A igreja de Deus tem que estar blindada Contra o mundo A igreja não pode deixar Que o mundo entre na igreja É o contrário A igreja tem que entrar no mundo A igreja tem que levar a palavra A igreja tem que levar o recado da salvação A igreja tem que levar o amor de Cristo Para mudar o que está no mundo E não o mundo entrar na igreja E mudar o que está na igreja Aleluia Que é o amor fraternal O carinho que os irmãos têm Foi isso que aconteceu Fieis Brigando Contra os pastores Contra os dirigentes Os dirigentes Contra os fiéis Uma desarmonia É exatamente essa divisão Que o inimigo quer Mas está repreendido O sangue de Jesus O nome de Jesus A igreja vai marchar unida A igreja vai respeitar A decisão de cada um De escolher seu candidato Votar em quem quer Não tem problema nenhum Cada um tem sua posição partidária A igreja ensina os princípios Da palavra Ensina Então pronto Quem quiser seguir os princípios Siga Quem não quiser Infelizmente ele vai fazer o que? Vou dizer que ele não é meu irmão? Não Eu vou dizer que ele é meu irmão em Cristo Que a sua posição partidária Não afasta ele Da mesma fé que eu tenho Acabar com esse radicalismo Radicalismo nunca levou a nada A gente só vê só É tristeza É desilusão É as pessoas chorando Se lamentando Não porque é minha igreja Botou eu pra fora Porque é minha igreja Não Pelo amor de Deus Vamos orar Vamos pedir a Deus Sabe o que? Vamos pedir a Deus Que hoje seja um dia de paz Sabe que essa eleição Termine em paz Em nome de Jesus Quero convidar você Pra orar conosco Ouve a sua cabeça Ore agora E vamos agradecer a Deus Aleluia Vamos dizer pra Deus Santo Pai Eterno Deus Pazinho nós queremos pedir perdão Pedir perdão Pelas nossas falhas Pedir perdão Pelas nossas imperfeições Pelas nossas imperfeições Pedir perdão Deus Porque nós sabemos Que erramos Nós sabemos Deus Que em determinado momento Acabamos fazendo aquilo Que não agrada o seu coração Mas Pai Nós estamos aqui Nós estamos aqui Para buscar a tua face Para pedir a tua direção Estamos aqui Para orar Senhor Pelas famílias Pelos pastores Pelos obreiros Pelos irmãos Pelas irmãs Por todas as ovelhinhas Estamos aqui Para pedir Deus Que o Senhor Nos encha do amor Dos frutos Do Espírito Santo Que o Senhor Nos ensine Deus A viver De acordo Com a tua Santa vontade Pai Pai Que esse dia Seja um dia Abençoado por ti Pai Que seja um dia Onde seja Respeitado Sabe Deus Os teus Os teus princípios O teu amor Deus Que cada irmão Possa olhar um no outro E ver a tua imagem De semelhança Deus E não ver um inimigo Pai Porque não somos inimigos Nós somos filhos Do mesmo Pai Nós temos o Senhor Como nosso Senhor e Salvador E o nosso pedido Paisinho É para que todos Sejam tocados Pelo Santo Espírito Para viver em harmonia Quebra Deus Todo o laço De discórdia Quebra os laços De desunião Quebra meu Pai Aquilo que o inimigo Tem feito Para tentar entristecer O teu povo Para tentar fazer O teu povo Sofrer Pai Porque o teu amor É grande A tua bondade É infinita Pai E a família Não pode padecer Deus Sim Simplesmente Porque estão Deus Ouvindo a voz Do inimigo E deixando de ouvir A tua voz Oh Paisinho Oh Paisinho Querido Deus amado Tem misericórdia De cada um de nós Estende a tua mão santa Socorre nos Deus Visita as famílias Famílias que se dividiram Nesta campanha Para que se unam novamente Para que se perdoem Se compreendam Para que vivam Deus Na plenitude Do teu Santo Espírito Sentindo Pai A tua presença Deus Quebra todo laço Toda armadilha Do inimigo Que foi armada Para destruir O teu povo Quebra Jesus Dá teu povo A vitória Meu Paisinho Senhor Tu sabes Que nós te amamos Senhor sabe O que está Em nossos corações Então nos ensina A viver De acordo Com teu amor Pai Abençoa Pai querido Todas as autoridades Do nosso país Do nosso Estado Do nosso município As autoridades Do mundo inteiro Pai Revela a eles O teu amor Senhor E o recado Especialmente Que feliz É a nação Cujo Deus É o Senhor Aleluia É isso meu Paisinho Que nós pedimos E agradecemos Porque grande Tem sido teu amor Tua misericórdia Hoje E sempre Amém 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 igreja Amém Amém igreja Um abraço carinhoso Hoje domingo Todo mundo votando E voltando pra casa Volte e volte pra casa E fique sossegado É sim Espero resultados E aceita o resultado Em nome de Jesus Seja ele qual for Aceite A palavra de Deus Diz que nós devemos Respeitar as autoridades Porque não existe Autoridade Que não seja Constituída por Deus E nós somos Um povo de paz Amém 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 Beijo no coração Escreva-se Compartilhe Fica na paz Deus abençoe É nosso coraçãozinho Cheio de amor Com Jesus Cristo E por cada mãe de vocês Beijo Obrigado Compartilhe Vida da paz Legenda por Sônia Ruberti